Para te ajudar, separamos algumas tendências da moda que você vai amar. Qualidade a preço de atacado e revenda pelo preço que desejar. O lucro é todo seu. Estamos por dentro de todas as tendências do mundo da moda, para atender com excelência as demandas do mercado. Pois na compra do kit de 30 peças, vão todos os modelos que você precisa ter para estar na moda. As estampas tem o poder de deixar sua roupa diferente daquela de sempre. Aposte e você não vai se arrepender. Deixe o seu astral nas alturas. Ter com medo e aposte em cores diferentes da que você usa no dia a dia. São diversos modelos, exclusivos, criativos e ousados. Você poderá comprar a nossa coleção a partir de 10 peças. Eu envio para qualquer parte do país pelos correios, pack ou setex. Se sua compra for superior a 100 peças, eu envio o lote pela transportadora aérea, Latam Cargo ou GoLock. Tudo com nota fiscal e número de reconhecimento da carga. Tenha certeza que você estará fazendo um ótimo negócio. Se você gostou, dê seu joinha e se inscreva no meu canal para receber as novidades diárias em primeira mão na sua caixa de mensagem. Fico aqui e não aguardo o seu pedido. Fico aqui e não aguardo o seu pedido.